PODEROSA FORÇA PODEROSA FORÇA VENCENDO OS MEUS DEFEITOS COM A LUZ DO SABER PELA VIRTUDE DE AMAR COM TUA FORÇA TAMANHA, OH CRISTO ME AJUDE A DERRUBAR AS BARREIRAS DA VIDA QUE EU VENHA ENCONTRAR E EU VENHO PEDIR A TI, OH PAI AMIGO QUE A VIDA ESTÁS A SUSTENTAR DA-ME TUA CERTEZA DE UM DIA EU PODER CHEGAR A VER-TE NOS OLHOS QUE CHORAM, NOS POBRES E AFLITOS EM TODAS AS COISAS CRIADAS POR TI ELEVA MINHA ALMA, ME FAZ TÃO PERFEITO ME LEVA A SABER QUE ESTÁS DENTRO DE MIM Ó PAI NOSSO QUE ESTÁS NO CÉU SANTIFICADO SEJA O TEU NOME EM FAVOR DE TODOS NÓS COM TUA FORÇA TAMANHA, OH CRISTO ME AJUDE A DERRUBAR AS BARREIRAS DA VIDA QUE EU VENHA ENCONTRAR E EU VENHO PEDIR A TI, OH PAI AMIGO QUE A VIDA ESTÁS A SUSTENTAR DA-ME TUA CERTEZA DE UM DIA EU PODER CHEGAR A VER-TE NOS OLHOS QUE CHORAM, NOS POBRES E AFLITOS EM TODAS AS COISAS CRIADAS POR TI ELEVA MINHA ALMA, ME FAZ TÃO PERFEITO ME LEVA A SABER QUE ESTÁS DENTRO DE MIM Ó PAI NOSSO QUE ESTÁS NO CÉU SANTIFICADO SEJA O TEU NOME EM FAVOR DE TODOS Ó PAI NOSSO QUE ESTÁS NO CÉU SANTIFICADO SEJA O TEU NOME EM FAVOR DE TODOS NÓS EM FAVOR DE TODOS EM FAVOR DE TODOS EM FAVOR DE TODOS Obrigado.